Turma, essa é simplesmente a maior espécie de tartaruga marinha do mundo, que é a tartaruga de couro, nome científica Dermochelis curiacea. Esse bicho tem 2,5 metros de comprimento e pode chegar até 750 quilos. E esse couro macio reveste todo o seu corpo justamente porque ela vai a grandes profundidades, em torno de 1.500 metros, através do seu alimento, que são águas-vivas em sua maioria. E toda a adaptação na boca desse bicho é cheia de espículas justamente para segurar as águas-vivas com grande firmeza. Então, você que fica jogando sacola plástica nos oceanos, toma muito cuidado aí. Joga fora isso daí para ser reciclado. Não joga no mar não, porque esse bicho pode se confundir muito facilmente. E ela ocorre no Brasil, ela desova cerca de 90 ovos. É uma quantidade um pouco menor do que as outras tartarugas, que tem na média de 120 ovos. E é um bicho que está ameaçadíssimo de extinção justamente pela pesca, com redes, com espinhéis. Ela acaba se enroscando e morrendo. Então, vamos proteger a natureza, né? Vamos cuidar dos nossos animais aí, que eles merecem a nossa proteção. Beleza, galera? Forte abraço, até o próximo vídeo. Segue lá, turma do Gavião! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.